E já partiu para o sobre. Algo muito importante que ele fez, corretamente, foi deixar uma foto dele aqui, uma foto do rosto, achei bem legal. De repente poderia ser até um pouco maior, mas já deu bastante conta do recado. E aqui colocando a especialidade dele, analista e desenvolvedor de sistemas, desktop, web e mobile. Olá, sejam bem-vindos ao meu site. Eu me chamo Adriano Luiz, 23 anos, graduado, ok. Tenho 3 anos de experiência. Interessante, muito interessante. Ele já informa qual é o tempo de experiência dele. Isso daqui já faz focar o que um potencial cliente, um recrutador, um prospecto, enfim. Ele já foca aqui o tempo de experiência dele para deixar isso claro para quem está olhando. E aplicado ao desenvolvimento de projetos, a tecnologia da informação. Ok. Olá, seja bem-vindo ao meu website. É uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. De repente, uma frase de impacto aqui, uma cópia um pouco mais forte, né? Que evidencie mais a personalidade dele, fosse mais adequada. Mas ok. De repente, uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. De repente, uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. De repente, uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. De repente, uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. De repente, uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. De repente, uma coisa assim, padrão, mas não muito significativo. O que é isso?